Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Silene Silva e a aula de hoje é da disciplina de História para o quarto ano. Vamos agora conhecer o roteiro da aula de hoje. Vamos falar aqui sobre os caminhos para a independência. Dentro desse tema vamos falar Brasil, sede do Império Português, Revolução em Portugal e o Brasil Independente. Em 1808 chegou ao Brasil o príncipe Dom João, que governava Portugal no lugar da sua mãe. Ele desembarcou no Rio de Janeiro. A partir daí aconteceram várias transformações na colônia e muitos conflitos também. Esses conflitos de interesses impulsionou o Brasil para a declaração da sua independência. Mas por que o príncipe e toda sua corte portuguesa vieram para o Brasil? Então vamos entender um pouquinho dessa história, como aconteceu, como tudo ali aconteceu. Vamos falar então de conflitos. Naquela época havia muitos conflitos, mas esse conflito aqui foi um conflito mais específico que envolveu Portugal. Vamos entender então como foi isso. Napoleão Bonaparte era imperador da França na época e ele para expandir o seu território, ele estava invadindo outras terras e ele decidiu invadir então a Inglaterra. Só que a Inglaterra era uma potência, ela tinha ali um exército que guardava o território. Então Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, ela resistiu firmemente. Então o que que Napoleão decidiu? Ele decidiu que todos os países que faziam parte ali do bloco europeu, porque a Inglaterra ela não fazia parte desse bloco continental europeu, ela ficava em uma grande ilha. Então ele decidiu que todos os países europeus não tivessem nenhum tipo de acordo com a Inglaterra. Isso para que? Para que a Inglaterra se enfraquecesse, tanto economicamente como na questão do seu exército, ela ficasse enfraquecida e com isso ele poderia invadir. Só que Portugal já tinha seu acordo com a Inglaterra, então ele continuou mantendo esse acordo, acordo comercial. Então Napoleão já tinha dito que o país que mantivesse esses acordos com a Inglaterra, ele iria invadir. Como Portugal continuou com esses acordos, então ele decidiu invadir Portugal e seguiu em direção a Lisboa. Então com isso Portugal não tinha um exército suficiente para resistir e impedir que Napoleão invadisse suas terras, então ele decidiu fugir. Então foi assim que ele saiu de Portugal, ele fugiu com todos os seus funcionários, com toda a sua comitiva. E em uma manhã de novembro, a família real, os soldados, nobres e funcionários do governo chegaram aqui com toda a sua bagagem, chegaram no Brasil. Eles estavam em uma quantidade de aproximadamente de 15 mil pessoas que chegaram em 36 navios. Então o que aconteceu com a chegada de todas essas pessoas? Imagina, de repente chegar uma quantidade dessas de pessoas, eles precisavam de emprego, precisavam de moradia, precisavam de alimentação. Então no Rio de Janeiro mesmo, aconteceu o seguinte, as famílias deixavam suas casas para que essas famílias portuguesas ocupassem. Então chegava ali uma família portuguesa e escolhiam uma casa daquelas ali e passavam a morar e a pessoa saía. Aí eles colocavam assim uma sigla com duas letras, PR, queria dizer príncipe regente. E essas famílias eram protegidas por Dom João. Agora outros acontecimentos, outras mudanças também começaram a acontecer por conta de toda essa demanda. Então aqui aconteceu o que? A abertura dos portos. Para atender a grande quantidade de pessoas que chegaram, foram abertas várias estradas para ligar São Paulo e Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que era a capital. Também foi permitida a instalação de fábricas, porque antes Portugal não permitia, era proibido, mas agora em diante ele permitiu que se instalasse essas fábricas. O porto se tornou uma porta de entrada para inúmeras novidades, dentre elas foi o comércio de vários países, principalmente Inglaterra, que já era um aliado deles. As mercadorias eram sapatos, tecidos, talheres, louças, chapéus, ferragens, livros, jornais, perfumes, sabonetes e muitos outros produtos. Aqui uma imagem de como estava o Brasil naquela época, que a gente percebe toda essa movimentação, esse comércio aqui em que as pessoas estavam envolvidas. Outros acontecimentos também aí, a gente vê que abriam-se os teatros, bibliotecas, o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil, o primeiro jornal editado na própria colônia, escolas, o Jardim Botânico, vieram também imigrantes de vários países. Cientistas e artistas foram contratados para investigar a fauna e a flora, as paisagens e as pessoas do Brasil. Em 1814, Napoleão foi derrotado, então Dom João já poderia voltar para Portugal, mas ele não quis. Afinal de contas, ele já estava aqui já há algum tempo, já estava bem instalado, as coisas já estavam acontecendo, muitas mudanças ocorreram, então ele decidiu que não voltaria. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade ao Império Português. Deixou de ser uma simples colônia e agora passou a ser um país desenvolvido assim como Portugal, com todos os recursos. O príncipe foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves, com a morte da sua mãe. Então agora, Dom João não é mais o príncipe regente, ele passa agora a ser o imperador e continua morando na capital, no Rio de Janeiro. Mas com todas essas mudanças e com todo esse desenvolvimento, ainda assim havia muita insatisfação por parte tanto dos brasileiros, quanto dos portugueses lá em Portugal. Os brasileiros por quê? Porque aqui o Nordeste, os fazendeiros, eles tinham a sua agricultura, eles cultivavam, tinha cana-de-açúcar, tinha o fumo, tinha muitos outros produtos. Só que eles não tinham liberdade para comercializar os seus produtos. Quem controlava esse comércio eram os portugueses. E isso foi gerando uma insatisfação muito grande, eles pagavam impostos altos e não tinha essa liberdade. E em Portugal, o povo também estava muito insatisfeito, porque com a vinda de Dom João para o Brasil, o país ficou lá a mercer. Napoleão foi invadir, os ingleses tiveram que ir para ajudá-los a expulsar Napoleão. Eles ficaram em miséria, não tinham recursos, então eles ficaram muito indignados. E eles também estavam agora com outro problema, porque os próprios ingleses que ajudaram eles a combater Napoleão se instalaram no país. Então isso gerou um problema para eles também. Eles também estavam insatisfeitos com a questão do Brasil se tornar agora um Reino Unido, estar em pé de igualdade com Portugal. Eles queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. E então eles se indignaram e aí organizaram uma revolta, que foi a revolução chamada Revolução do Porto. Então, sob a ameaça de que Dom João perderia a coroa, eles obrigaram a Dom João voltar para Portugal. Caso ele não voltasse, ele perderia o seu reinado lá. Então, Dom João decidiu voltar para Portugal e deixar aqui o seu filho, Dom Pedro. Então, diante desse assunto que nós já vimos, vamos fazer uma pequena atividade para entendermos um pouco mais o nosso assunto. E depois a gente dá continuidade. A respeito da vinda da família real para o Brasil, pode-se afirmar que a família real veio para o Brasil porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. A rainha de Portugal e seu filho, Dom João, chegaram a Salvador em 1808 e depois seguiram para o Rio de Janeiro. Não foi preciso tomar nenhuma medida para melhorar a economia brasileira. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade do Império Português. Diante do que nós vimos até então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas, tá bom? Vamos conferir então as nossas respostas? Vamos ver como ficou? Exatamente, a família real veio para o Brasil porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. Aqui a nossa segunda resposta. A rainha de Portugal e seu filho, Dom João, chegaram em Salvador em 1808. Está correto. Vamos ver outra resposta? Exatamente, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade com o Império Português. Vamos continuar. Assinale as decisões que foram tomadas por Dom João ao chegar com a família real ao Brasil. Então, construção de vilas, abertura dos portos às nações amigas, construção de estrada para ligar São Paulo e Minas Gerais ao Rio de Janeiro, instalação de energia elétrica, e autorização para instalação de indústria antes proibida por Portugal. Então, novamente, respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos ver, então, como ficou? Olha só, construção de estrada para ligar São Paulo e Minas ao Rio de Janeiro, instalação de energia elétrica, e autorização para instalação de indústria, que antes já era proibido por Portugal. Vamos, então, seguir em frente aqui. Durante algum tempo, Dom Pedro, como príncipe regente, seguiu as ordens da corte portuguesa, quando ele ficou aqui, agora, já como príncipe regente. Mas ele percebeu que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. O Brasil, que já tinha passado por tantas mudanças, por tantas transformações, com tantas benfeitorias, agora voltasse a uma simples colônia. Isso não estava, assim, sendo muito bem-vindo tanto para Dom Pedro quanto para os brasileiros. Por um lado, os políticos portugueses, eles exigiam que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Mas, por outro lado, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo para que ele permanecesse aqui em nossa terra. Os brasileiros gostariam que Dom Pedro ficasse aqui e governasse o país, mas que fosse independente de Portugal, para que eles tivessem a liberdade de governar o país, de tomar as próprias decisões. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse. Então, ele disse, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo o que fico. Então, no dia 7 de setembro de 1822, ele fez uma declaração oficial de independência, tornando o Brasil livre das ordens de Portugal. Então, agora o Brasil se tornara um país livre, podia tomar as decisões, né, independente de Portugal. Então, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Segundo o que a história conta, Dom Pedro, ele, quando recebia as ordens de Portugal, ele não acatava muitas ordens, ele não aceitava muito as ordens de lá. E também não aceitava muitas ordens daqui, ele não aceitava muitas opiniões. E ele precisava de apoio político, ele precisava do apoio daqueles que estavam com ele ali. Então, ele foi perdendo apoio político. Então, com as revoltas contrárias à atitude do imperador e a falta dos políticos, do apoio dos políticos brasileiros, em 1831, Dom Pedro decide voltar para Portugal, de onde ele veio ainda criança. Então, isso, né, essa falta de apoio, então ele acabou decidindo voltar para Portugal. E deixa no seu lugar aqui, o imperador deixou o seu filho ainda menino, o nome de criança, ele tinha cinco anos, que era o Pedro de Alcântara. Então, podia, claro, assumir o seu reinado. Ele só foi assumir o seu reinado em 1840, quando ele tinha 14 anos de idade. Então, ele recebeu o título de Dom Pedro II. Seu governo durou quase 50 anos e terminou em 15 de novembro, em 1889, quando foi proclamada República do Brasil. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. A proclamação da República, em 1889, marcou início de uma nova forma de governo no Brasil. Atualmente, nosso país é uma república. Ela é governada por um presidente eleito pelo voto do povo. Então, nós vivemos hoje nesse sistema. Antes do monarco, a gente vê toda a trajetória do Brasil até chegar aonde estamos hoje. Hoje, nós temos a liberdade e podemos escolher aquele que vai governar o nosso país, o nosso presidente. Então, agora, vamos fazer só um breve resumo da aula de hoje. Nós começamos, então, falando do Brasil como sede do Império Português, a chegada da família real, como aconteceu. Foi porque Napoleão invadiu, estava indo em direção a Lisboa para invadir Portugal. E aí, Dom João decide fugir com toda a sua comitiva. Chega aqui ao Brasil, em uma quantidade aproximada de 15 mil pessoas, e aqui se instala. E aí, acontecem várias mudanças para melhoria e para atender toda essa demanda de pessoas. Só que depois acontece que o povo, mesmo com todas as mudanças que ocorreram nesse período, tanto os brasileiros quanto os portugueses estavam muito insatisfeitos com as atitudes de Portugal. Por quê? Aqui no Brasil, o pessoal do Nordeste, os fazendeiros, estavam insatisfeitos porque eles não tinham liberdade de comercializar os seus produtos. E em Portugal foi porque Napoleão, com a fuga dele para cá, o país ficou em miséria e as pessoas passaram muita necessidade, e também a vergonha de passar por toda aquela situação e não ter ali o seu imperador. Então, gerou uma revolta que foi chamada a Revolta do Porto, em Portugal. E aí depois vem o caminho para o Brasil independente. Aí vem o retorno de Dom Pedro, primeiro para Portugal. Por quê? Porque com essa revolta, Dom João teve que voltar para Portugal. E ficou aqui no seu lugar o seu filho, Dom Pedro, com o título de Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I ficou um tempo aqui governando e depois decide voltar para Portugal e deixa aqui então o seu filho, que é Dom Pedro II, que começa a governar. Ele governa um longo período, um período de quase 50 anos. E depois encerra o fim da monarquia e o Brasil passa a ter então um sistema de governo chamado de república, que é o que nós vivemos hoje. Nós escolhemos o nosso presidente, o nosso governador, que é o sistema de conhecido como república. Então, aqui nós encerramos essa parte. Aqui está a nossa referência, a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeck. Espero que vocês tenham tido um bom proveito da aula de hoje, tenham gostado. E eu aconselho vocês a continuar pesquisando, tem muitos detalhes na história do Brasil. É muito importante conhecer a nossa história, não é verdade? Então, eu aconselho vocês a darem continuidade aí a essa pesquisa. Muito obrigada por assistir a aula de hoje e nós nos veremos numa próxima aula.